Música O prazo de envio de trabalhos ao CNPq para o 25º Prêmio Jovem Cientista vai até o dia 31 de agosto. O tema deste ano é Cidades Sustentáveis. O objetivo dessa iniciativa é promover a reflexão e pesquisa, revelar talentos e investir em estudantes que procuram alternativas para os problemas brasileiros. Mais informações sobre o regulamento você encontra no endereço que aparece na sua tela. Nandressa Catani, Repórter TV Campos.